5, 6, 7, 8, 9, 10 Lá vou eu! Eu vou encontrar você, Heather Hum... Onde será que ela está? Versão brasileira, Herbert Richards Encontrei! Eu tô aqui! Você se esconde muito bem, meu amor Eu venho de novo Tá bom Agora a gente vai embora, tá? Eu quero passar no escritório do papai e a caminho de casa Olha, mamãe, são rangers! Vamos! Peguei você, não se preocupe Alô? Tem alguém aí? Aqui dentro! Não se preocupe, vou tirá-lo daqui Bom trabalho O fogo está intenso Retiramos todos? Sim, retiramos todos Muito bem, pelo menos é uma boa notícia Joel, onde está você? Olha pra cima! Tô vendo o foco do incêndio Vou manobrar pra uma posição melhor Joel, o que está fazendo? Podia machucar alguém Foi mal, pessoal É que às vezes eu me empolgo Eu adoro essas bombas de água Eu adoro essas bombas de água Você sempre tem que ser o centro das atenções Olha, eu não tenho o que ser Só que geralmente eu sou Ah, tá? Tchau Tchau Tchau